Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui da cidade de Los Angeles para vocês aí no Brasil Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021 Aniversário da minha digníssima esposa, a Taya Hoje estou de folga, como de costume, toda terça-feira eu folgo Resolvi gravar um vídeo para vocês aqui, vim buscar o meu almoço aqui Aniversário da Taya, a gente não quis cozinhar E aí, comprar ali um Hawaiian Que é uma comida do Havaí, tipo um barbecue, um churrasco havaiano É meio agrido, é bem gostoso Parece comida japonesa Eu acho que... eu acho não Certeza que tem ascendência da comida japonesa, esse churrasco havaiano Enfim, como vocês viram no título do vídeo Hoje aí eu vou falar uma das desvantagens de você morar aqui nos Estados Unidos, né Vou nem pedir like, nem para se inscrever, porque vocês já sabem de tudo isso daí, né Vou direto para o assunto Mas antes deixa eu atravessar essa rua, porque é meio perigoso Uh, gente, para de passar carro de um lado e começa a passar carro do outro Depois o preto vai Vamos lá Hoje pela manhã, né, acordei assustado Acordei com uma buzina aí, uma buzinação O vizinho do lado lá, que acho que quase todos os dias, dia sim, dia não Alguém bloqueia a garagem dele e ele segura a buzina lá Até alguém vir aparecer e tirar o carro da frente, né Isso, nossa, dia sim, dia não é isso aqui Uma das desvantagens do lugar que eu moro lá, né Essa bagunça E aí acordei assustado Fui olhar a hora no meu celular, né Para ver que horas que eram Eram seis Acredito que era seis e cinco da manhã Seis e cinco da manhã Seis e pouco da manhã Eu ouvi a mensagem lá do meu pai Dizendo que Meu tio Irmão dele Tinha falecido Tinha deixado a gente Uma das grandes desvantagens de você morar longe da sua família é isso, né Quando acontece esse tipo de coisa Você não está perto, né Para dar aquele abraço Para tentar confortar Quem mais você ama, né E é muito difícil, gente Nossa, acho que é o pior de tudo, né Tem as suas vantagens, né Você aproveita algumas coisas Mas você paga um preço muito alto, né De você estar longe de quem você gosta, né Não sei do que aconteceu Sei que meu tio já estava internado Não entendi bem direito, né Porque na hora da emoção ali Não dá para entender, né A única coisa que a gente sabe é que aconteceu, né E que não tem mais volta, né A única certeza que a gente tem nessa vida É que uma hora ela acaba, né A gente não sabe bem o que acontece depois, né Ninguém sabe, ninguém tem certeza, né A gente só espera que a gente possa rever essas pessoas um dia, né Pelo menos sentir a presença delas, né A gente não sabe também o significado de tudo isso, né De todas essas experiências que a gente passa aqui, né E essas coisas me fazem repensar, né Será que vale a pena mesmo? Você está aqui Você tem uma condição de vida melhor aqui, mas Quem mais você ama não está perto, né Então, não sei Eu sempre disse para quem me pergunta Quanto tempo que eu vou ficar aqui Se eu vou ficar aqui para sempre Eu sempre respondo que não Desde o primeiro dia que eu pisei aqui Eu sempre falei que eu não ia ficar aqui para sempre Não é minha pretensão morar nos Estados Unidos para sempre Tem muitos outros lugares que eu gostaria de conhecer Não sei se vai ser possível Por conta de toda essa situação que a gente está vivendo agora, né De fronteira fechada, de pandemia Eu tinha vários planos, né Mas eu não tinha essa Não tinha esse fator em mente, né Que podia acontecer uma pandemia e frear tudo isso, né Todos os nossos planos Então a gente tem que se adaptar, né A nossa vida é assim, né A gente planeja Mas acho que 90 e... Sei lá, 97% do que a gente planeja Não, vai Uns 80% do que a gente planeja Vai para um caminho totalmente diferente do planejado, né O pior também é você ver os seus entes, né Você ver os seus pais envelhecendo e você não está ali perto também Meu pai de cabelo branquinho, barba branquinha Eu estou bem triste, né Gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu estou Bem triste Eu estou fazendo também com uma forma de desabafar e... E fazer também você pensar, né Você que tem a pretensão de, de repente, morar fora do país, né A gente sabe que o Brasil não é fácil, né Não é fácil Tem todas as dificuldades, né Não tem segurança Não tem as coisas básicas, né Mas... Mas pelo lado positivo A gente tem sempre a nossa família do lado, né Para apoiar, né Quem tem a família, quem tem a mãe, quem tem o pai Às vezes não tem os dois, né Mas tem ali o seu familiar mais próximo Que está sempre ali para te apoiar, né Então... Cara, é bem difícil Não é para desanimar ninguém Pelo contrário, é mais para... Para você ter ciência, né Que... Provavelmente você pode passar por isso, né Eu já perdi... Desde que eu estou aqui nos Estados Unidos Acho que foi duas pessoas, três pessoas Nem lembro mais Eu também não gosto de ficar contando, né Mas mais recente foram os dois irmãos do meu pai E eu não pude estar perto do meu pai Para dar um abraço nele, né E o meu pai, coitado Pediu desculpa para mim Perdão Por umas... Por coisas bestas, assim, sabe E eu falei para ele Não tem por que pedir perdão, pai Tipo... O que importa é que eu te amo Que a nossa família está bem Apesar de tudo A gente é ser humano A gente fala umas besteiras, assim Que a gente se arrepende depois Mas não tem por que pedir perdão Aliás Aliás A gente pede perdão quando a gente fala alguma bosta, né Tipo, mas Questões da vida, assim Não tem... As coisas acontecem, né E a gente Vive cada situação A gente Tem essa experiência de cada situação De uma forma De acordo com De acordo com o que a gente tem de vivência, né Então, às vezes Muitas vezes a gente deixa o nosso ego Elevado Por questões que a gente acha Que são importantes na hora Quando, na verdade Quando a gente adquire um pouco mais de experiência A gente vê que não Não tem necessidade nenhuma, sabe Sabe, mostra o quanto que você é grato O quanto você... Como você se sente, né Com a presença dessas pessoas, né Acho que isso é o mais importante Então Acho que essa dica que eu dou aí, né Dê muito valor Para as pessoas que estão perto de você Porque Infelizmente, né A única certeza que a gente tem É que um dia Um dia as pessoas partem, né E a gente não sabe o que tem do outro lado, né A gente espera que seja uma coisa boa E que a gente possa um dia Reencontrar essas pessoas, né Bom, no mais é isso É... Vou terminar aqui o vídeo Já... Eu tô triste, né Não tem como eu esconder isso É... Nem só de alegria a gente vive, né A vida não é feita... A vida não é colorida, né A vida tem as tristezas também Tem a parte triste Para a gente ficar triste Tem a parte feliz Para a gente ficar feliz, né Então é isso Obrigado por assistir Obrigado pelo seu tempo aí Obrigado por seguir o canal Obrigado por... Por me acompanhar aí, tá bom Até o próximo vídeo Sou o Neru Fica com Deus Fica com Deus